Alô amigos, quem fala aqui é o Rádio e nós estamos vendo mais um vídeo na sequência que é o jogatinho da madrugada E a gente tá perdido ainda, desculpa gente, a gente tá fudido Eu realmente tô tentando, mas... Beleza, aqui pra cá? Aqui tem um caminho É isso Voltar pro mundo dos humanos valeu a pena Aí, agora tá menos torto, tá vendo? Acho que talvez a gente consiga Talvez Nunca certezas Mano, tô batendo até no nada Já tô cansado, velho, de colocar isso aqui Puta que pariu, mano Pera aí, pra cá Mano, eu tô gravando isso aqui tudo de uma vez, entendeu? Então mesmo se vocês me derem spoilers, não vai adiantar Na descrição da spoiler é que eu já tô gravando milhares e milhares de vídeos Então, possivelmente, quando vocês verem isso aqui Mano, eu voltei pra cá Eu voltei pra cá, não pode ser, velho Eu saí no mesmo lugar Beleza 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 Não é pra cá É pra cá É aqui em cima Deus do céu, mano Isso tá muito errado Tá ligado? Já não tô aguentando mais andar aqui, mano Eu vou precisar de uma coisa mais... Eu vou precisar de uma coisa mais palpável, tá ligado? Beleza, tô aqui de novo É aqui essa bosta? Eu não sei se aqui é essa merda Mano, eu pensei que isso aqui era tipo um cachorro, velho Mas o bagulho é um demônio normal Tá É aqui É aqui? Posso cair Cair, ok Meio que é pra cá também, né? Essa bolinha vermelha é o norte Tá, beleza Você desce no buraco aqui, foda-se Desce no buraco Como é aqui, mano? Viagem ao centro da terra Caraca Obrigado, gente Por acompanhar a gente nessa incrível Perdição Ô jogo, me ajuda a achar essa saída aí, pelo amor de Deus, cara Tá Não é aqui? Caralho, eu tô no mesmo lugar, velho Isso não faz sentido nenhum É pra cá que ele quer que eu vá Ok Agora é pra cá Eu acabei de fazer isso, mano Eu acabei de fazer isso, mano Eu acabei de fazer isso, eu não sei pra onde a gente tem essa porra, velho Aqui tá todo mundo morto Ah não, mano Olha a parede aqui, caralho De subir Nossa, mano Eu sou muito burro Caralho, como eu sou burro, mano Aí, ó Nunca passei aqui Caralho, caralho, caralho Fiz bosta Fiz bosta? Pelo menos achei a saída Caralho, eu perdi um... Eu queria muito botar esses bichos no fogo aqui, mano Acho que eu mereço isso É isso aí, amiguinho É isso, amiguinho É isso, amiguinho Vou matar esse bicho aqui rapidão Você não tá dando nem dano mais, filho Você não é tão forte assim, ó Eita porra Ai, caralho Quase deu o último dano aí Quase deu o dano forte Não conseguiu, seu idiota É isso Nossa, não dá nem pra andar aqui, cara Aprimamento do expolidor Aprimamentos podem serem embutidos em armas Do seu inventário de armas Um aprimamento imbuído Concede um benefício ativo à arma E um benefício passivo à cola Beleza, ok Então valeu a pena mergulhar aqui Nesse monte de lava Que não se mexe Lá pro outro lado tem mais item também, mano Nossa, já tô ficando cansado, velho Pega esse item aqui Opa Ah não, mano Você não vai fazer isso não, vagabundo Que é isso, mano? Que é isso? Calma Dá uma segurada nessa emoção aí, cara Tô morto descansado Tô morto descansado Só quero achar a saída Só quero achar a saída Parar de gravar isso aqui E comer um hambúrguer Vai, vamo lá Yes Agora eu tô feliz Eu nunca soube o poder certo, cara Caralho, velho Eu acho engraçado aqui Tá sacanagem, mano Ó, um anjo morreu aqui, foda-se Vai ter alguma coisa aqui Forra da cabela Mano, nem sei que o cara me acertou Peraí, vira Os ossinhos dele estralando Virando porcaria É isso, me dê, me dê, me dê Mais algum item aqui? Aqui é o fogo Pra queimar essa porcaria aqui Pegar um item Launcher, ok Tô com nada de souls, cara Nada de alma Porra essa Dormindo aí, vagabundo Sai do meu jogo Pagmete escuro, ok, tudo bem Porcaria Opa, aqui um item aqui, graças a Deus Vamos lá A gente vai achar, hein Não, agora a gente tá no lugar que a gente precisa nem se... Eita, porra Beleza Já tô desesperado, mano Deve ter algum item que vale alguma coisa aqui, mano Pelo amor de Deus Peraí Foi daqui que eu vim, caralho Pô, também que eu não vi um bagulho pra subir aqui, caralho Ai, cadê? Se vir a boss agora eu vou ficar um pouco... Que vagabundo Isso Vendei itens Vendei itens Bom, pessoal Nosso gameplay está recente demais Se você vir até agora é porque se você gostou Tô aqui em gostei Comenta o favorito e inscreve no nosso canal Nós somos Madrugatina Jogatina da Madrugada Bom dia Boa tarde Boa noite Boa noite